Boa tarde, boa tarde, bom começo de noite, espero que todos e todas estejam bem. Hoje começaremos mais um simpósio temático de estudos da Ásia, hoje com o professor Celso Francisco Duda, trazendo uma temática muito interessante, estava conversando com ele anteriormente, muito específica, estou bem curioso para aprender mais sobre também. O professor Celso tem uma formação em História pela UFPE agora nesse ano de 2022, e ele estuda temas relacionados com discursos políticos e imaginários imperiais, principalmente no século XIX, no Japão na era Meiji, que a gente vai aprender hoje, e também no Brasil Imperial. Quero dar as boas-vindas aí, e espero que ocorra tudo bem hoje, para a gente ter aí uma fonte de conhecimento muito massa, muito interessante, independente da área. E é isso, é com vocês, Celso. Ok, obrigado, Igor. Eu gostaria primeiro de agradecer a coordenadoria por esse espaço, gostaria também de agradecer ao Igor e à Ana que fazem esse suporte técnico, e na nossa apresentação hoje, nós vamos, né, essa minha apresentação, ela foi pensada, baseada, né, em cima da minha monografia, e o trabalho de conclusão de curso que foi defendido no ano passado, graças a Deus, com o conceito máximo, e nós pensamos, né, selecionamos de cada capítulo a parte mais importante, e colocamos nesse formato de apresentação de slides, né, num esforço de transposição didática, tão necessário para passar esse conhecimento que é produzido na universidade para a sociedade de maneira geral. Pois bem, sigo ver os slides. Pronto, nossa apresentação, ela vai se centrar em três partes. A primeira, nós vamos falar, apresentar a vocês, o autor, Manuel de Oliveira Lima, nós vamos falar das partes mais importantes da sua vida, e dando ênfase nas ideias que ele teve, né, no seu arcabouço, no seu instrumental analítico, né, os conceitos que ele analisava a sociedade, e que ele usou também, que é o que nos interessa agora, para analisar a sociedade do Japão. Na segunda parte, nós vamos, né, ver resumidamente sobre a era Meiji, nós vamos tratar da história japonesa, né, de meados do século XIX, até os primeiros anos do século XX. Nós vamos dar ênfase aí na construção do Estado moderno japonês, e na construção de um discurso político, de um imaginário, né, que fez com que o Japão se tornasse o império que foi no começo do século XX, até o fim da Segunda Guerra Mundial. e na terceira parte, nós trataremos propriamente do livro do Manuel de Oliveira Lima, que ele escreveu quando esteve no Japão, entre 1901 e 1903. É claro que nós não vamos aqui, né, apresentar todo o livro, isso seria, isso despenderia, né, um tempo muito grande, e um esforço também. Por isso, nós optamos por analisar a obra, dando ênfase em como ele apresenta, né, o imperialismo japonês, as suas ideias acerca, as suas análises acerca do imperialismo japonês, como ele sustenta isso argumentativamente, né. Pois bem, dito isso, nós podemos começar a nossa apresentação. Ana, pode passar, por favor? No slide. Pronto. Nós vamos falar sobre Manuel de Oliveira Lima, né. Vocês podem ver ele à direita, né, com as vestes doutorais. Suas origens. Manuel de Oliveira Lima nasceu aqui em Pernambuco, ele é um conterrâneo nosso, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1866. Sua mãe era oriunda, né, de uma família de proprietários de terra em Rio Formoso, no sul de Pernambuco. Quando a gente estuda um pouco sobre a história de Pernambuco, nós conhecemos que, no lado sul de Pernambuco, nessa mata úmida, existia mais essa... proprietários rurais, né, mais consolidados, né, enquanto na mata seca existia mais uma, digamos, uma maior mistura, uma maior, como podemos dizer, enfim, né, essa aristocracia rural no norte não estava tão consolidada quanto no sul. Então, podemos dizer que Oliveira Lima já tinha fortes laços com essa aristocracia agrária pernambucana. E, por parte de pai, Oliveira Lima era filho de um comerciante português que chega aqui sem muitas posses, mas, nas suas palavras, graças a uma economia inteligente e relações, ele consegue fazer uma pequena fortuna, o pai de Oliveira Lima. Ele consegue fazer uma pequena fortuna, de modo que, quando o jovem Oliveira Lima tinha cinco anos, a família toda se muda para Portugal. E é lá que Oliveira Lima terá sua formação, né, a formação em Lisboa. Lá, Oliveira Lima, ele ingressou em um colégio religioso e, depois, ele frequentou a escola acadêmica, onde foi aí que ele deu seus primeiros passos, né, nos estudos históricos. Ele também fundou o Correio do Brasil, uma espécie de jornal, né, ele só tinha 15 anos, em que ele falava sobre o Brasil e acontecimentos culturais. E, depois disso, ele integrou o curso superior de letras de Lisboa. Aí, sim, né, ele vai conseguir, né, sua maior formação intelectual. E, é claro, nesse período acadêmico, né, do século XIX, nós já podemos imaginar as vertentes políticas, ideológicas, né, que perpassavam aquele cenário. A principal delas que nós vamos focar agora é o positivismo historiográfico. Bem, eu não sei se aqui eu estou falando com colegas historiadores, né, mas o positivismo historiográfico, do qual Lima foi um estudioso, né, e adepto, ele previa que a verdade histórica seria ontologicamente acessível. Além do debate se é possível ou não se chegar à verdade histórica através do método, Oliveira Lima, como um bom metódico, ele acreditava que era possível encontrar essa verdade através do método. E isso também, essa noção de história, também estava perpassada pela noção do positivismo historiográfico. Isso quer dizer que acreditava-se que a humanidade teria um determinado fim e que existiam leis que concorriam para que a humanidade alcançasse esse fim. Pois bem, nas palavras de Oliveira Lima, era o papel da história fornecer o inventário dos fatos memoráveis ocorridos no seio das sociedades civilizadas, procurar dar a significação moral dos fenômenos históricos e tratar de deduzir as relações que regem seu encadeamento e, por fim, buscar alcançar e definir as causas da evolução humana e tentar mesmo explicar sua finalidade. Esse trecho foi extraído da sua obra a história da civilização que ele escreveu mas é poucos anos antes do seu falecimento já no século XX. Nesse pequeno trecho nós já podemos extrair algumas bases do pensamento de Oliveira Lima. Nós lemos aqui, não foi? Falar sobre sociedades civilizadas. O que isso significa no contexto do século XIX? significa que a humanidade basicamente era distinguida entre sociedades civilizadas e incivilizadas, sociedades com história e sem história. Uma dicotomia que vem desde Hegel. E, nesse caso, é importante falar que a sociedade civilizada seria, claro, a Europa. Na cabeça deles ainda era uma sociedade com os pensamentos muito eurocêntricos. Enquanto os indígenas, por exemplo, nossos ancestrais indígenas seriam sociedades sem história, seriam como os animais. É claro, também, nós estamos falando aqui de uma perspectiva racialista. E já é bom frisar desde agora que para Oliveira Lima o racialismo era uma premissa de análise muito importante. É com ela que nós vamos ver que ele vai analisar o Japão. pois bem, dessa forma, ele como intelectual vai integrar a intelectualidade portuguesa. Está certo? Ele vai dialogar com nomes como Teófilo Braga, Ernest Renan, Hipólite Taini, Esther Iqueiroz, enfim, vários outros intelectuais famosos do ambiente de Lisboa, português. E também foi nesse período que Oliveira Lima abraçou o republicanismo. É claro que esse debate era muito frequente naquele período, monarquismo versus republicanismo. Mas vamos assim, também em Lisboa, nesse período que ele vai participar do Jornal do Recife e do Repórter, além da Revista de Portugal. Está certo? Nesse último tópico do slide nós colocamos o caminho da diplomacia a dois. Pois bem, quando Oliveira Lima conclui seus estudos no curso superior, ele começa já a ansiar pela carreira diplomática. Ele vai conseguir através do seu cunhado, um cunhado seu, Araújo Beltrão, que era diplomata em Lisboa. Também, Oliveira Lima, nesses seus primeiros escritos, e em todos seus escritos primeiros, ele sempre escreveu em tom laudatório da República Brasileira. E é claro que isso também ajudou ele a chegar no posto de diplomata sem maiores dificuldades. Pois bem, pode passar por favor, Ana? Pois bem, ele começa sua carreira diplomática ainda em Lisboa, mas em Lisboa ele passou pouquíssimo tempo porque em virtude da morte do imperador Dom Pedro II, em 1891, Oliveira Lima se nega a participar das cerimônias de exéquias pela morte do imperador, bem como também o seu cunhado, Araújo Beltrão. E aí, envolvido por uma grande intriga, ele acaba sendo transferido para Berlim. Em Berlim, ele consegue ficar perto de grandes ascendentes intelectuais para ele também. Por exemplo, eu falei anteriormente que Oliveira Lima pertencia, digamos, a uma escola metódica, e na Alemanha ele pôde estar perto de ascendentes também, nesse sentido, discípulos do Leopoldo Van Hanc, e foi também na Alemanha que ele publicou sua primeira obra de peso, que é Pernambuco, seu desenvolvimento histórico, publico em 1895. Pois bem, entre outras coisas, depois dessa experiência em Berlim, ele vai para os Estados Unidos, Washington, e lá ele continua escrevendo sobre a República, em tom laudatório, não só laudatório, quanto apologético, afinal, nós podemos informar, só para mencionar, é claro, que nessa década de 90, nos primeiros anos da República Brasileira, existiram muitos problemas, a República esteve envolta em muitos problemas, instabilidade financeira, política, revolta, da Armada, guerra de canudos, enfim, do Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Mas, nos Estados Unidos, a coisa mais importante que cabe a ser mencionada aqui é que ele publica, nos Estados Unidos, Impressões Políticas e Sociais, um livro que ele se propus a analisar a sociedade norte-americana nessas perspectivas de política e sociedade. Cabe dizer também, mencionar aqui, como esse livro foi composto. Vejamos primeiramente, o primeiro capítulo desse livro é intitulado O Problema Negro. O segundo, efeitos da imigração, o outro, qualidade do povo, a influência da mulher, a sociedade, o figurino político, catolicismo e educação, escritores americanos, a política externa, relações do Brasil com os Estados Unidos e política colonial. Por que eu mencionei isso? Porque também, no Japão, essa obra também vai apresentar essa estrutura. Oliveira Lima primeiro trata de algo importante no interior da sociedade e vai preparando ao longo dos capítulos o desenlace, o clímax, que é o último capítulo, que é sempre uma análise sobre a geopolítica daquela nação. Nos Estados Unidos, no caso, seria a política colonial dos Estados Unidos, que era uma grande questão naquele período, se os Estados Unidos seriam um país imperialista, como a Inglaterra, sobre Cuba, sobre Filipinas. Mas, o interessante também é notar que o primeiro capítulo é intitulado O Problema Negro. É uma coisa interessante que nos remete a um aspecto de Oliveira Lima, que é o seu racialismo. Como eu disse, é um elemento importantíssimo na sua forma de analisar as sociedades. Falando um pouco sobre o racialismo de Oliveira Lima, cabe a gente introduzir um pouco melhor, além daquilo que eu já tinha falado, que ele dividia a sociedade entre civilizados e não civilizados. As sociedades, o que é civilização para Oliveira Lima? Civilização seria, nas suas palavras, ainda remetendo àquele livro, História da Civilização, a civilização seria o intercurso cada vez maior e mais íntimo entre os povos. Ou seja, os povos que concorrem nesse intercurso para o progresso da humanidade seriam civilizados. E detalhe, cabe mencionar também, existiam povos, os povos civilizados concorriam para o progresso da humanidade. Seriam as potências colonialistas. Enquanto os países colonizados seriam aqueles que recebem essa ajuda para alcançar o progresso. É claro que isso aí já é uma plataforma ideológica para o imperialismo. E Oliveira Lima professa isso claramente e cabalmente. Também, ainda nesse livro, História da Civilização, Oliveira Lima define, ele se refere a esse esquema das raças, as raças, os brancos, negros e amarelos. Segundo ele, a raça negra seria incapaz de elaborar uma civilização progressiva irregular, embora ela seja capaz de progressos individuais. Enquanto a raça amarela, segundo Lima, estaria fadada ao imobilismo chinês. Eu acho que nós já conseguimos escutar isso em algumas... Enfim, que a raça amarela seria estacionária, enquanto que a raça branca seria, nas suas palavras, a única que oferece o espetáculo de um progresso contínuo e compreensivo. É também nos Estados Unidos que ele vai expor sua visão negativa sobre a miscigenação. Ele vai dizer, por exemplo, que os estados do norte, do nordeste brasileiro, por exemplo, seriam pobres porque se miscigenaram muito. O português trouxe para cá essa miscigenação, enquanto nos Estados Unidos os colonizadores não se miscigenaram e por isso eles seriam mais bem sucedidos. Enfim, passamos para o próximo tema, amizade em Londres. Depois dos Estados Unidos, Oliver Lima vai servir como diplomata em Londres. Essa foto que vocês veem nesse slide foi tirada em Londres. e você pode ver que na frente os nomes principais estão da esquerda para a direita Graça Aranha, Joaquim Nabuco e Oliveira Luna, esse do campo. Pode passar, por favor, o slide, Ana. Pois bem, depois de Londres ele vai finalmente para o Japão. No Japão, ele começa em 1901 e vai até 1903. quando Oliveira Lima foi enviado para lá, ele foi enviado para reativar a representação brasileira em Tóquio, porque nós sabemos que as relações entre esses dois distantes países, o Brasil e o Japão, foi algo trabalhosamente construído há muitos anos antes, ainda quando o Brasil era o império. e essa alegação foi fechada em virtude da República, do golpe republicano, porque por causa das dificuldades financeiras da República. Então, Oliveira Lima vai para reativar essa representação. Pois bem, assim que ele sabe que vai para Tóquio, ele encarta para Joaquim Nabuco, ele diz, ele manifesta seu profundo temor, seu desespero até que ele viaja aqui no Japão, ele ficaria vulnerável a beriberi, calvície, enfim, terremotos e outros males lignos do fim do mundo. Então, na verdade, ele mesmo fala que no Japão ele teve uma experiência maravilhosa, muito boa, e que ele, e que lhe custou muito deixar o país em 1903. Mas, assim que ele chega, no primeiro dia que ele chega no Japão, ele, ele é amplamente marcado pelo assassinato desse, desse, desse senhor que vocês veem no lado direito do slide, Hoshi Toru. Hoshi Toru, ele foi um político do Japão, um político de origens humildes, isso é uma coisa, naquele período era uma coisa bastante notável, porque como nós veremos, ainda é um período em que a política era dominada pela oligarquia Meiji, e esse político foi assassinado. Oliveira Lima fala, nas palavras de Oliveira Lima, ele diz, o Japão é um país onde medra o assassinato político, continuando, ele diz, um dos políticos mais influentes, mais enérgicos e mais conhecidos no Japão, Hoshi Toru, caia varado por dez golpes de espada em plena sala de sessões da Câmara Municipal da capital. Por que eu trouxe isso? É claro que eu queria também demonstrar um pouco dessas primeiras impressões que Oliveira Lima teve do Japão, mas também eu queria chamar a atenção para algo que me chamou muito a atenção, que foi o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe. Foi algo muito impressionante. E também nós veremos que o assassinato de políticos no Japão, se não é algo como Oliveira Lima disse, uma continuidade, se não é uma continuidade, é algo que tem uma tradição até, digamos. Enfim, a gente não vai se estudar muito agora, vamos passar, depois que ele vai assim no Japão, ele ainda publica a obra que nós analisaremos ainda nesta apresentação, que é No Japão, Impressões da Terra e da Gente, uma obra que foi fruto dos relatórios diplomáticos que ele fazia em Tóquio. E é claro que a obra também não tem só impressões, ela também tem análises geopolíticas, sociais, até psicológicas do autor. Enfim, depois do Japão, para nós não nos determos muito sobre o Oliveira Lima, ele volta para o Brasil e aqui no Brasil ele se envolve na problemática do pan-americanismo. O que seria o pan-americanismo? Seria a questão sobre qual seria o papel do Brasil em relação aos seus vizinhos latino-americanos. Podemos dizer que antes do Japão, quando ele ainda esteve nos Estados Unidos, ele exposava a ideia política do monroísmo, ele era um monroísta convicto, isso quer dizer que ele acreditava também no projeto dos Estados Unidos de poder que era ter América, todo o continente americano como uma zona de influência dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos teriam uma influência econômica, militar e inclusive cultural. sem importância de porquê, acreditava-se que os Estados Unidos seriam o melhor modelo para o Brasil. Não é à toa que depois que o Brasil deixou de ser uma monarquia, ele se tornou Estados Unidos do Brasil, além de ter adotado aquela bandeira horrível, uma cópia da bandeira norte-americana, apenas verde e amarela. Enfim, nesse período quando ele volta do Japão, ele já tem uma outra visão, ele já não acredita tanto nesse monroísmo, ele tem uma certa crítica, ele vê na doutrina monro, uma certa insegurança, digamos assim, quanto às intenções dos norte-americanos, principalmente. E ele vai participar da conferência pan-americana, enfim, é nesse período também que ele vai entrar em polêmicas e vai adquirir a inimizade de Joaquim Nabuco, de Rio Branco, Oliveira Lima é um nome que ele conseguiu colecionar muita inimizade. Depois ele vai para Caracas e depois disso, por conta dessas inimizades, ele acaba sendo forçado até a partir em exílio para primeiro para Londres, onde lá ele vai ser vítima ainda em Londres de uma certa intriga, que durante a Primeira Guerra Mundial ele foi acusado de ter um partidarismo a favor dos alemães, ele em solo inglês, o que ocasionou a expulsão dele do território da Inglaterra. E aí ele vai em exílio para os Estados Unidos. Lá ele ainda trabalha, ele ainda serve como professor universitário, fazendo conferências, principalmente na Universidade Católica, onde ele mantém, ele deixou, ele legou a sua biblioteca, uma grande coletânea de livros sobre a história do Brasil. E é nos Estados Unidos que ele morre em 1928. Pois bem, apresentado o autor, nós podemos agora passar para a segunda parte, nós consumimos aqui 25 minutos, acho que foi demais, podemos passar para a próxima parte que é sobre a Era Meiji. Pode passar, por favor? Pois bem, a Era Meiji. Nós vamos analisar esse período, focando, como eu disse, a construção do Estado, as tensões que antecederam e a doutrina política que fez com que o Japão se tornasse o que ele foi. Apreciei um pouco essa imagem se trata de uma representação heróicizada do Imperador Meiji. Ele realmente nunca esteve em um campo de batalha, mas aí retrata ele num cavalo branco. Enfim, pode passar, por favor? Pois bem, como eu disse, nós vamos tratar dos antecedentes. essa foto que vocês veem do lado esquerdo inferior é o comodoro Matthew Perry, o norte-americano que é tão conhecido por ter chegado ao Japão com a carta de relações comerciais do presidente norte-americano para o Japão que estava fechado naquele período. Mas como era esse Japão que viu Matthew Perry? Era o Japão dos Tokugawa. Um Japão que desde a batalha de Sekigahara foi construído sobre bases militaristas. Podemos dizer que era um estado fortemente centralizado. Um estado onde uma grande preocupação era manter os inimigos abaixo e os aliados em cima. Sim, também é importante falar que essa batalha foi decisiva, a batalha de Sekigahara. Por quê? É muito importante que nós tenhamos em mente que o lado dos daimios frequentemente traduzidos como senhores feudais, o lado dos daimios derrotados por Tokugawa e Eiasu se tornaram foram estigmatizados como uma categoria inferior conhecida como Tozama Daimyo. Tozama, os domínios Tozama e os que ganharam ao lado de Tokugawa e Eiasu foram considerados Fudai Daimyo. Mas além deles estavam as três casas herdeiras de Tokugawa Ieyasu eram dessas três casas que seria escolhido o sucessor dos shoguns. Por que isso é importante? Porque quando nós vimos a restauração Meiji serão justamente os Tozama Daimyo que levarão à frente o projeto de derrubada do shogunato. Esses daimyo que foram estigmatizados serão eles que vão derrubar as estruturas do shogunato. 250 anos mais ou menos depois de Tokugawa e Eiasu ter instituído pois bem como eu disse o estado do Tokugawa foi erigido sobre bases militaristas e rígidas entre as medidas que os shoguns sucessores do Eiasu tomaram foi a do sakoku uma tradução é país fechado dessa forma era proibido que entrasse no Japão qualquer objeto vindo de fora que pudesse informar os japoneses sobre a situação além dos limites da ilha objetos científicos tecnológicos enfim mapas livros além disso os daimyo foram proibidos de construírem navios de capacidade de viagens oceânicas os daimyo foram proibidos de construir armamentos equipamentos bélicos evidente porque as armas de fogo também foram proibidas pelo governo e até as espadas as armas brancas foram confiscadas pelo governo processo de desarmamento da sociedade civil conhecido muito conhecido pelos amantes de animes a Katana Gatari enfim dessa forma o país fechado o Japão fechado ele não estava ele ainda mantinha poucas relações com poucas relações comerciais com poucos aliados um deles eram os holandeses e comercializavam com os japoneses através da ilha artificial de destino que fica em Nagasaki além dos holandeses o único povo europeu que gozou dessa prerrogativa comercial outros parceiros eram os chineses e os coreanos os coreanos comercializavam a partir da ilha de Tsushima além desses ainda cabe mencionar que são ouvidados que quase ninguém menciona que também os japoneses mantinham relações com os okinawanos do reino de Ryukyu afinal o okinawa era uma entidade política autônoma muita gente esquece disso uma entidade política autônoma que mantinha relações comerciais apenas com o daimyo de Satsuma pois bem agora sim esse estado com bases militares rígidas com uma base com uma classe também com uma sociedade também hierarquicamente organizada rigidamente organizada é esse estado que verá o comodoro Matthew Perry ancorar nas suas costas Matthew Perry chegou em Kuro Funé Kuro Funé traduzindo navios negros Kuro negro Funé navio navios negros e pois bem ele chega com quatro navios negros transportando cerca de sessenta e um canhões e novecentos e sessenta e sete homens daí já dá para se notar a seriedade como eles quiseram causar um impacto uma demonstração de força aos japoneses e é claro ele chega lá dizendo que tem que entregar uma solicitação comercial a um representante a um oficial alto da hierarquia japonesa e ele é recebido com um não ele é orientado a se dirigir a Nagasaki que era onde naturalmente se tratavam as negociações comerciais com países estrangeiros mas ele recusa esse não e ameaça ele mesmo entregar sua solicitação à autoridade competente e é claro dessa grande tensão que se deu a partir daí o oficial japonês teve que ceder e aceitar essa tal solicitação pois bem e pouco depois dele chega também os russos ele chega em Nagasaki enfim dessa primeira série de negociações os estrangeiros conseguem o tratado de Kanagawa em 1854 no qual o Japão abria os portos de Shimoda e Hakodati ao comércio com os Estados Unidos bem como permitia a residência de um cônsul do país em solo japonês além do tratado de Shimoda com a Rússia que ele abria os portos de Nagasaki Shimoda e Hakodati e da mesma forma concedia a residência de um cônsul russo essas foram as medidas preliminares logo para se evitar maiores problemas o Shogun da época estava bem debilitado e não podia arcar com a responsabilidade de lidar com essa questão daí que foi estabelecido um conselho de vários daimios para se decidir o que fazer né digamos que desse conselho ficou decidido a disputa ficou entre aceitar todos os acordos alguns daimios proporam acabar com o isolamento do Sakopo acabar com o Sakopo porque isso seria pôr em risco a segurança do Japão enquanto outros daimios proporam como foi o caso de Tokugawa Nariyaki esse do canto esquerdo superior não aceitar nenhuma forma de negociação com os estrangeiros pelo contrário expulsados é claro a gente já consegue perceber daí que essa era uma opção bem difícil né porque os japoneses estavam em uma desvantagem tecnológica gigantesca comparados aos ocidentais pode passar por favor né pois bem vejam só essa imagem é bastante interessante porque o Tokugawa Nariyaki ele era tão hostil a qualquer forma de diminuir ou de acabar com o Sakopo isolamento porque ele comungava de um credo nativista pensamento nativista do Kokugaku e do Mitogaku um pensamento onde temos que em resumo ele dizia que era necessário nós separarmos o que é japonês do que é estrangeiro acreditava-se que a essência japonesa do que é realmente japonês estaria sendo prejudicada pelos conhecimentos ocidentais não só ocidentais mas também pela influência chinesa da Índia e da Coreia podemos tirar daí como isso é perigoso nessa busca por um purismo cultural porque isso acarreta uma exclusão de outras culturas enfim nessa imagem nós vemos uma imagem antiga nós vemos do lado esquerdo para quem manja de katakana tem escrito Issanami e do lado direito Issanaki os deuses que segundo a religião shintoísta teriam originado a humanidade pois bem nós podemos em resumo esses deuses criaram a humanidade criaram o arquipélago japonês e o imperador seria também descendente dos deuses não de qualquer deus o imperador seria descendente da maior divindade do panteão shintoísta que seria Amaterasu no Mikami e esse credo nativista purista que procurava esse purismo japonês foi muito desenvolvido através da escola neoconfucionista uma das muitas escolas neoconfucionistas que floresceram durante o período Kokugawa entre alguns dos seus teóricos está Hirata Atsutani de 1776 a 1846 assim como Aizawa Seishisai que publicou uma obra chamada Shinron essa obra que foi responsável por divulgar essa mentalidade de forma que até populares comungavam desses ideais Enfim pode passar por favor Pois bem essas ideias elas estavam por trás dessa hostilidade e dessa irredutibilidade a qualquer tentativa de acabar com o saco mas ao contrário dessa perspectiva o Japão foi forçado a assinar acordos comerciais a permitir a entrada de estrangeiros foi forçado pelas circunstâncias como eu disse a desvantagem tecnológica do Japão era patente e muitos daimyo tinham a consciência de que era impossível proteger o Japão impedir que os estrangeiros entrassem no Japão fizessem acordos com o Japão Pois bem é nesse turbilhão que o Shogun morre e o Japão vai ser atirado em uma disputa sucessória é interessante que essa disputa acaba por aglutinar os dois lados em disputa nessa questão sobre os estrangeiros de um lado alguém que era adepto a abrir tudo do outro lado alguém que era adepto a fechar tudo né e mas esse lado né que é mais pragmático do abrir tudo ganhou mas o Shogun era muito criança era o Tokugawa Yemoshi acende com ele um regente Li Naosuke esse que vocês veem no segundo tópico Pois bem né os dois lados disputando era Tokugawa Yemoshi e Tokugawa Yoshinobu Yoshinobu é esse que vocês veem no canto superior esquerdo ele realmente se tornou Shogun Pois bem o Shogun Li Naosuke ele foi famoso porque durante a era Ansei e o período do seu governo como regente ele sancionou diversos acordos desiguais e isso foi visto muito mal pelos Daimyo e pela população que exposaram a doutrina nativista porque permitia a residência de estrangeiros no Japão abria o leque de parceiros comerciais isso é com a Holanda com enfim vários países da Europa acabou pra nós termos a noção de como esse pensamento nativista era forte acabou que o Li Naosuke foi assassinado no chamado incidente de Sakura da Mundo oito espadachins incógnitos assassinaram na entrada do palácio pois bem aí vem o radicalismo dessa ala nativista depois que o o Li Naosuke foi assassinado o radicalismo deles se tornou incontrolável já começaram a aparecer as primeiras vítimas estrangeiras podemos aqui citar dois marinheiros russos assassinados em Yokohama podemos ainda citar um chinês que servia de intérprete para um dos ocidentais além de até capitães germânicos além do alemão Henri Hilskin e em caso que foi o estopim para uma reação mais dura do ocidente foi o assassinato de Charles Richardson esse que vocês veem no canto inferior esquerdo Charles Richardson do canto direito nós temos o imperador Comey o imperador ele tinha uma visão também a favor de não permitir nenhuma negociação com os estrangeiros mas ele também não era contra o shogunato ele acreditava que o shogunato e a casa imperial deviam ser aliados contra os estrangeiros ele tinha plena fé que o shogun shogun significa generalíssimo submissor de bárbaros e o shogun iria subjulgar os bárbaros o que de fato não aconteceu afinal o Comey era um imperador que vivia isolado no seu palácio e não tinha a mínima condição dele saber as condições saber sobre as condições geopolíticas do japão naquele período pode passar por favor pois bem aí nós temos já essa esse antagonismo entre entre daimio entre uma facção lealista ou seja nativista e aquela do shogunato porque nós podemos adiantar já quer dizer como nós falamos o assassinato do charles de charles o inglês a inglaterra como punição cobrou uma dura indenização ao shogun bem como ela exigiu um pedido de desculpas por Satsuma o que não aconteceu apesar da indenização foi paga por Ed antigo nome de Tokio mas Satsuma não pediu desculpas nem puniu os responsáveis pelo assassinato do inglês como punição a Inglaterra com uma frota destruiu a cidade destruiu a cidade de Satsuma destruiu os armamentos que eles tinham construído afinal os domínios nativistas Satsuma entre eles tinham construído a alto custo armamentos ainda muito rudimentares nas que foram todos destruídos a cidade foi derrotada nessa invasão outro domínio nativista também era Shoshu fica no sul do Japão nós vamos ver no próximo slide mas esse domínio foi ele cometeu o erro de atacar uma frota mercante e foi punido também com outra dura punição pelos ocidentais foi totalmente devastada a cidade enfim isso esse acirramento do conflito colocou lealistas contra Proshu o Gunato nessa imagem vocês veem do lado esquerdo Takasugi Shinsako ele foi um nome importante assim como Sakamoto Ryoma em traçar trançar diríamos melhor uma aliança entre os domínios nativistas contra o Shogunato os domínios nativistas que eram a favor de fechar o Japão de expulsar os estrangeiros e do lado direito nós temos Matsudaira Katamori ele foi um daimyo aliado do Shogun aliado de Edo e foi um dos que mais se destacou nessa defesa do Shogunato assim como Takasugi Shinsako existiam outros outras personalidades influentes na defesa do fechar tudo né do Sakoko era Itohirobume Yamagata Aritomo Kido Takayoshi esses três nomes que eu mencionei eram de Shoshu enquanto Okubo Toshimishi e Saigo Takamori seriam de Satsuma pode passar por favor Ana pronto aqui do lado direito vocês tem Itohirobume eu estou enfatizando esses nomes porque esses samurais que lutaram pela derrubada do Shogunato seriam eles os figurões da política japonesa depois da restauração Itohirobume será primeiro-ministro em várias ocasiões será um dos principais nomes do governo do governo do lado do lado esquerdo dele está Kido Takayoshi também outro grande nome e do lado esquerdo há o aliado do Shogun Etoshimpe quer dizer ah não Enomoto Takeaki o nome está errado ele é Enomoto Takeaki porque os nativistas e os pro Shogun se enfrentaram nas guerras Boshin e o exército pro Shogun foi batido paulatinamente pode passar por favor Ana como eu ia dizendo o exército pro Shogun foi batido do sul até o norte seus aliados foram vencidos um por um até chegou na ilha de Hokkaido a ilha de Hokkaido se tornou a república de Ezo que foi liderada por aquele Enomoto Takeaki até que ela foi derrotada e foi integrada ao império do Japão pois bem derrotado o Shogun o governo japonês se inicia em 1868 com uma coalizão dos domínios nativistas e da corte nessa foto você vê membros importantes do governo japonês que partiram para o ocidente em 1870 na missão Iwakura do lado esquerdo você tem Kido Takayoshi no meio você tem Iwakura Tomomi que foi um nobre importante e do lado direito você tem Okubo Toshimishi e o Itohirobume e nessa foto do lado direito você tem Okubo Toshimishi e o nome de Satsuma detalhe eles eram pró o pensamento nativista mas eles tinham uma interpretação digamos que era necessário modernizar o Japão a todo custo desenvolver e fazer com que o Japão se tornasse uma potência militarista capaz de expulsar os estrangeiros a força pode passar por favor pois bem esse pessoal o governo Meiji começou uma reforma drástica de modernização dos costumes moeda constituída eletricidade vidro enfim tinta a modernização da sociedade japonesa foi em um grau tal que despertou o reacionarismo de muitas pessoas inclusive de Saigo Takamori que é esse que está no lado esquerdo Saigo Takamori foi de Satsuma mas ao contrário de Okubo Toshimishi ele acreditava que essa modernização estava guiando o Japão para prejudicar suas próprias tradições o Japão estaria prejudicando suas próprias tradições ele era um adepto do digamos do Bushido dos valores samuraicos e enfim para resumir tudo ele foi o líder da revolta de Satsuma uma revolta de samurais contra o governo japonês que se instituiu é claro que essa revolta também foi 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 destruída foi eles perderam para o exército japonês moderno enquanto os samurais eram uma seleta força treinada nos arcanos do código samuraico o exército moderno do Japão foi recrutado de pessoas comuns porém armadas treinadas pelo moderno pelo moderno modelo de militarização ocidental enfim pode passar por favor nós temos que correr porque o tempo já está contra nós pois bem aí está a modernização contra a tradição e quando o Saigo foi derrotado o Japão deu uma guinada para uma ocidentalização é bom frisar isso porque o Japão não teve como se costuma falar uma uma transição harmônica da né do velho Japão para o novo Japão diremos assim entre aspas do lado direito você vê o imperador Meiji que foi ele um dos que mais representaram essa modernização aí vocês veem ele sentado em roupas de estilo ocidental portando um sabre inglês pois bem pode passar por favor um exemplo né só para mencionar aqui dessa modernização dessa ocidentalização exagerada foi o caso do distrito de Jinza esse distrito essa parte de Tóquio pegou fogo e foi reconstruída em estilo ocidental do lado esquerdo vocês veem uma representação do distrito na década de 70 80 você vê cheia de gente né gente com sobretudo enfim mas do lado direito há uma foto do mesmo período e vê uma cidade fantasma uma cidade deserta as pessoas não gostaram do modelo ocidental de construir cidades é um exemplo de como a ocidentalização foi imposta de cima e não foi bem aceita pela população em geral pode passar por favor pois bem outro exemplo dessa ocidentalização exagerada foi o Rokumeikan o Rokumeikan era uma grande construção nós podemos ver a sua fachada no canto superior direito né em estilo ocidental e que era destinada a servir de um de um de um polo de entretenimento para os ocidentais que passassem no Japão você vê aí né todo mundo bem vestido a francesa ou a inglesa tocando música ocidental e dançando bailando enfim esse Rokumeikan foi visto muito mal foi muito mal visto né pelos ocidentais que acusaram os japoneses de fazer uma macaqueação do ocidente é claro que aquele período né eurocêntrico e até racista né pode passar por favor e outro caso para a gente encerrar essa parte sobre modernidade e tradição foi o Raibutsu Shikshaku né que significa um lema que significa abolir o budismo e destruir Buda como nós falamos né os líderes do governo Meiji eles exposaram as ideias nativistas mas que ideias eram essas eram aquelas né que viam inclusive o budismo como uma invasão e que privilegiavam o Shintoísmo como o que é realmente essencialmente japonês esse movimento né causou a destruição de templos budistas pelo Japão inteiro é a prisão que até é perseguição né de monges budistas e teve início com uma medida do governo o Shinbutsu Bunri que foi a separação do Shintoísmo e Budismo o governo se propôs a separar né o culto budista do culto Shintoísmo proibindo que os monges budistas fizessem ritos Shintoístas e os sacerdotes Shintoístas fizessem ritos budistas enfim essa é uma coisa muito problemática muito complicada né e ocasionou essa perseguição ao budismo cruel pode passar por favor pois bem essa modernidade né essa modernização também passou pela construção ocidental do estado japonês principalmente né na estrutura do estado com a constituição a constituição né foi promulgada em 1889 como um dom do imperador nós ali tem alguns tópicos né a facção liberal e o movimento por liberdades e direitos populares foram movimentos oposicionistas da oligarquia Meiji porque só quem ocupava os cargos de destaque na administração eram pessoas oriundas de Shoxo e Satsuma enfim mas quando o imperador propõe dar uma constituição esses movimentos oposicionistas perdem força de modo que o Ito Hirobumi que é é conhecido como o pai da constituição né consegue projetar e claro com assistência inclusive de ocidentais da Alemanha a Alemanha foi a grande inspiração para o estado japonês nesse período para o Kubo para Ito Hirobumi construir essa constituição a grande inspiração foi a Alemanha um país centralizado né muito centralizado na sua na sua na figura do imperanto do imperador pode passar por favor né e para a gente encerrar essa parte né sobre o estado Meiji ele também promoveu o Kokutai o que é o Kokutai digamos o eixo da nação o eixo espiritual quando Ito Hirobumi propôs construir o estado moderno japonês né na constituição ele quis que o estado tivesse um eixo ou seja digamos algo como o que o cristianismo foi para a Europa né algo que que perpassava todas as instituições que servia como autoridade final e esse eixo no caso do Japão foi a casa imperial a constituição resguardava o poder absoluto e divino do imperador tá certo o reflexo né dessa doutrina nativista que o estado japonês manifestou tanto e aqui nessa imagem vocês tem aí uma gravura de Toyohara Shikanobo que retrata a genealogia dos imperadores do Japão vocês veem o imperador Meiji na parte inferior né central com a sua consorte rodeado pelos imperadores da antiguidade em cima dele na figura superior você vê o primeiro imperador do Japão isso aí também faz parte da doutrina nativista né protonacionalista do Japão dizer que o imperador era um ser instituído né pela divindade em uma linhagem ininterrupta desde a fundação do Japão essas ideias tinham potencial político gigantesco né do imaginário imperial um poder de mobilização política gigantesco no Japão daquele período pode passar por favor pois bem outra imagem vocês podem apreciar aí o imperador Meiji rodeado de deuses do panteão extintoísta e de alguns imperadores também pode passar por favor pois bem a gente fechando isso nós podemos agora né nesses 30 minutos finais nos dedicar realmente como eu disse né a análise do livro de Oliveira Lima no Japão Impressões da Terra e da gente focando em como ele constrói esse ideário ele sustenta né legitima o imperialismo japonês e o nacionalismo primeiramente ele começa né um dos capítulos ele dedica inteiramente a caracterizar né o que é o Japão o que é o japonês o que é o povo japonês né o capítulo intitulado o caráter nacional pra gente ser sucinto ele diz que o japonês seria altamente digamos integrado a natureza né assim como o xintoísmo também seria um produto dessa simbiose do japonês com a natureza né que é a natureza do Japão é belíssima né e o xintoísmo assim como a psicologia japonesa estaria muito perpassada pela pela reverência à natureza é claro que também Oliveira Lima assim caracterizando o xintoísmo e o caráter nacional ele está ecoando o pensamento nativista lá de de Tokugawa Nariyaki por exemplo que via o budismo como uma invasão uma tentativa de usurpação é assim que Oliveira Lima descreve né a contribuição budista do Japão é claro que nós sabemos que o Japão que o budismo a cultura búdica não deve ser vista assim porque tem uma contribuição gigantesca para a civilização japonesa mas era esse o pensamento nativista né excludente de Oliveira Lima e alguns japoneses do seu período outro aspecto desse caráter nacional além dessa dessa subiose com a natureza seria o Yamato Damashi a alma japonesa que seria o seu espírito o espírito japonês que seria combativo herdado do feudalismo como ele chama né que a herança dos samurais seria representada né em uma em uma como se diz responsável né para que o Japão se tornasse um povo bélico um povo belicoso um povo que persegue as virtudes guerreiras do Bushido pois bem Oliveira Lima também concorda que o feudalismo né se tornou fundamental para construir a alma japonesa nessa ideia ele concorda com outro autor japonês de nome Inazo Nitobi autor de um livro chamado Bushido a alma do Japão daí você já percebe que tanto Oliveira Lima quanto esse autor japonês eles excluem ou eles omitem né o avanço civilizacional que o Japão teve em períodos anteriores ao que eles chamam de feudalismo eles excluem por exemplo o período reiã que foi fundamental para o Japão pronto enfim segundo né esse Inazo Nitobi é o Yamato Damashi que infunde um espírito principesco entre o povo cabe falar aqui que o Inazo Nitobi nesse livro dele Bushido ele ele informa que a virtude dos samurais seriam oito é isso aí que nós já vimos constantemente quando a gente vai tentar conhecer um pouco mais sobre Bushido nós sempre nos deparamos né com essa colocação né na monografia coloquei uma nota assim né é importante refletir sobre até que ponto a codificação do Bushido por Nitobi partiu de uma reconstrução histórica ou de uma abordagem reflexiva sobre o próprio povo japonês nesse caso o budismo não seria tanto a ética militar que guiou os samurais por séculos e serviu a posteriori de norte da sociedade em geral não seria tanto né quanto uma imagem idealizada de uma comunidade étnica que o autor via em franca transformação ou degradação com os novos tempos o Bushido que Naso Nitobi apresenta a ética do samurai que perpassaria né todo o povo japonês não foi né algo é digamos correspondente ao que realmente foi o Bushido né o Bushido né foi originalmente uma coleção ou tradição de princípios éticos mais ou menos uniformes de acordo com o tempo e local passados de geração a geração o principal legado de Nitobi então foi a sintetização do Bushido em virtudes capitais agora sim né dever honra polidez autossacrifício retidão coragem benevolência lealdade e honestidade enfim né ele transformou né nesse processo de invenção de tradição né ele inventou aquilo que era um código moral né descentralizado em algo mais concreto né algo com objetivos específicos para o Japão daquele período que era servir de doutrina nacionalista servir de uma doutrina bélica do Japão para o seu imperialismo afinal né o que era samurai o samurai era uma era um um estamento da sociedade né privilegiado enquanto que o Bushido de Naso Nitobi diz que todo o povo japonês seria herdeiro desse arcabouço samurai pode passar por favor nós também vemos né em Oliveira Lima além dessa caracterização do que é o japonês ele caracteriza o que foi essa modernização do Japão nós vimos nessa breve introdução que eu fiz na parte anterior que a modernização japonesa foi um processo doloroso para a tradição né foi não foi um processo harmonioso em que a influência ocidental foi adaptada para a tradição japonesa para o povo japonês o povo japonês não foi guiado gradualmente a uma transformação de estruturas sociais políticas enfim pelo contrário muitas coisas foram impostas de cima para baixo e ocasionou também muitos problemas né pois bem mas para Oliveira Lima essa modernização foi perfeita foi uma modernização harmoniosa porque os oligarcas mesmo foram responsáveis né por modernizar o Japão preservando a alma japonesa né por exemplo aqui Oliveira Lima fala ele diz que a oligarquia do período mês foi responsável pelo sucesso do Japão moderno ele diz a idoneidade do seu novo governo para o seu novo povo a correspondência que entre um e outro existe a evolução que um tem ido operando nos seus processos e natureza de conformidade com as exigências do outro sem nunca romper nenhum deles a ligação com o passado nem tão pouco opor uma barreira insuperável às mudanças do futuro esse é o quadro idílico assim também que Oliveira Lima pinta a modernização japonesa isso é também uma defesa dos oligarcas do período mesmo por quê? porque eles foram acusados muitas vezes de serem ocidentalizados e ocidentalizantes de agirem contra essa essência japonesa e Oliveira Lima parte em defesa desses oligarcas dizendo que eles eram comprometidos com a manutenção da tradição do Japão e também pois bem uma vez que o Japão se modernizou segundo Oliveira Lima os japoneses souberam modernizar-se a si mesmos de forma excelente como em nenhum outro país do mundo dessa forma eles poderiam comunicar a outras nações da Ásia que seriam na mentalidade de Oliveira Lima atrasadas como a China Coreia enfim o Japão poderia comunicar-lhes a civilização essa seria a missão do Japão na Ásia essa coisa dessa missão do Japão na Ásia ela está ancorada tanto nessa ideia de que a modernização foi algo bem sucedido algo harmonioso quanto na ideia do caráter nacional que nós vimos anteriormente como os japoneses tem esse caráter excelente herdeiro da tradição dos samurais como o Japão também tem ele manteve essa sua idiosincrasia pura tradicional eles serão capazes também de comunicar o progresso às outras civilizações ou seja nós já vemos aí uma plataforma também legitimadora da ação japonesa sobre as outras potências da Ásia o que realmente acontecerá no futuro pode passar por favor pois bem o primeiro exemplo desse imperialismo japonês vai se dar sobre Taiwan em 1870 no começo da década de 70 1871 o Japão se propõe civilizar Taiwan quando em virtude de um certo acontecimento alguns náufragos japoneses foram assassinados por aborígenes de Taiwan o governo japonês cobrou ele cobrou a indenização da China que seria teoricamente responsável por Taiwan Taiwan era habitada por aborígenes mas como ele não obteve como o governo japonês não obteve respostas da China ele invadiu Taiwan com o exército e aí nessa ilustração que vocês veem à direita vocês veem a subjugação dos aborígenes de Taiwan por um soldado japonês notem que o soldado japonês ele não porta nenhum distintivo nenhum indumentário ocidental isso segundo um autor de um artigo intitulado The Mimetic Imperialism o imperialismo mimético seria uma forma do Japão demonstrar que o que lhe deu a vitória não foi o ocidente a tecnologia ocidental mas sim foi o caráter do Japão foi realmente o seu espírito distintivo tá certo e aí essa guerra também essa invasão a Taiwan foi foi publicada nos jornais japoneses como um grande feito um grande feito de levar o progresso a esses povos que eram selvagens em algumas em algumas reportagens de periódicos japoneses do período os taiwaneses são retratados como seres primitivos selvagens bárbaros inclusive como pessoas que praticam o canibalismo não há evidências de que isso realmente acontecia né mas foi uma forma de mostrar como eles eram selvagens e que o Japão levaria o progresso dessa forma também os japoneses estariam né mudando a sua auto percepção mudando a sua auto imagem frente ao mundo ocidental eles queriam vender a imagem de que os japoneses são são civilizados o Japão é um país civilizado a ponto de civilizar outras outras regiões a exemplo da Grã-Bretanha da França enfim pode passar por favor sobre Taiwan eles não conseguiram né foi só uma demonstração de tudo isso eles não estabeleceram nenhum não anexaram nenhuma parte né nenhum território mas aí sim outra questão importante do imperialismo japonês é sobre a Coreia a Coreia também na análise de Oliveira Lima a Coreia sempre foi a menina dos olhos do Japão o Japão sempre quis conquistar a Coreia isso aí nós temos né inclusive tem uma certa lenda uma história né lendária de que na antiguidade o Japão teria conquistado a Coreia uma certa imperatriz do Japão não tem nenhum documento histórico né que comprove mas é um indício de que o Japão sempre ansiou né por essa conquista por anexar a Coreia depois desse episódio lendário há também registros de que Toyotomi Hideyoshi um dos generais do período do Sengoku da guerra né entre os domínios antes do período Tokugawa ele também planejou invadir a Coreia você vê que essa é uma coisa nutrida pelos japoneses pois bem no século XIX já no período Meiji os japoneses vão novamente tentar avançar com esse projeto de que forma de forma a uma na forma de uma aliança com uma facção progressiva na Coreia na Coreia o governo era dividido também entre uma ala progressiva que seria a favor de maior modernização das estruturas do governo né tendo o Japão como modelo enquanto também existia uma ala mais conservadora que era a ala da imperatriz e que tinha a China como modelo a China o tradicional susserano do Japão da Coreia enfim o tradicional referencial de civilização o Japão alguns japoneses em aliança com essa ala progressiva tentaram várias vezes dar golpes na Coreia inclusive nessa imagem que está aí no canto superior esquerdo retrata alguns japoneses fugindo da Coreia quando tentaram dar um desses golpes pois bem mas acontece uma coisa que muda o quadro que é a revolta Tongaki uma revolta né em que é de cunho conservador também em que populares da Coreia se revoltam e saem destruindo estabelecimentos ocidentais lutando pela expulsão do ocidente do território coreano isso aí também destruindo igrejas enfim e dessa forma também eles atraíram uma punição também das potências ocidentais o Japão se propôs nessa ocasião enviar tropas para proteger os cidadãos japoneses o que isso aconteceu aconteceu também que a China também enviou tropas à Coreia e aí uma vez que essa revolta foi debelada a Coreia ficou com tropas chinesas e japonesas e não demorou para que ocorresse um conflito é o início da primeira guerra sino-japonesa em 1895 uma guerra em que o Japão o Japão surpreendentemente venceu a China para os analistas políticos da época o Japão não teria nenhuma chance contra a China que apesar de ter sido derrotada pelos britânicos na guerra do ópio e já ter feito vários acordos com várias potências europeias ainda era um grande império e surpreendentemente o Japão conseguiu vencer com grande velocidade essa guerra ele conseguiu bater o exército chinês em todo território coreano inclusive também invadir o território chinês e aí o Japão não quis acabar com a guerra foi invadindo invadindo até que e os chineses sempre implorando pelo fim da guerra você vê várias imagens aí no canto nessa parte inferior retratando essa postura serviu digamos mesmo suplicante que alguns diplomatas chineses que algumas autoridades chinesas tiveram que passar perante os japoneses isso era isso foi algo digamos inesperado naquele período afinal a China ainda era vista como um grande império como um grande referencial de civilização enquanto o Japão se tornou moderno ontem e além do mais o Japão se tornou moderno de acordo com o modelo ocidental enquanto a China mantinha as tradições antigas muitas vezes os japoneses foram vistos como traidores como enfim vistos com hostilidade pelos chineses e coreanos mas essa vitória do Japão sobre a China contribuiu por mudar o quadro de modo que o Japão passou a ser visto pelos ocidentais como um player como um jogador a ser considerado no jogo geopolítico naquele período pode passar por favor pois bem Oliveira Lima ele defende ele diz que ele diz que o Japão deveria mesmo ter invalido a China mas ele diz que a invasão militar não deveria ser o objetivo principal dos japoneses na China e na Coreia Oliveira Lima ele não acredita que o Japão seria capaz de manter territórios no continente asiático Oliveira Lima ele diz que o maior objetivo do Japão deveria ser nas suas palavras comunicar a China a febre do progresso eu vou pegar aqui o texto dele para mencionar como ele fala verdade ele vai dizer a China com seus 300 ou 400 milhões de habitantes e isso ele diz em 1903 hoje a China tem mais de um trilhão de pessoas um milhão de pessoas a China com seus 300 ou 400 milhões de habitantes passando de mercado consumidor em perspectiva a enorme mercado produtor de fato conquistaria comercialmente a Ásia quando mesmo não conquistasse a Europa você vê que o Japão vê essa grande potencialidade da China de ser um grande produtor comercial ele diz em outro trecho o perigo amarelo é antes o industrial o perigo amarelo é o que se acreditava naquele período em que os chineses um dia invadiriam militarmente a Europa ele Oliveira Lima diz que esse perigo amarelo seria mais industrial proveniente da eventual utilização dos imensos recursos naturais da China e do desenvolvimento no seio e a sombra dos salários reduzidos bem como o mercer da habilidade constância e moderação de exigências dos artífices chineses de uma extraordinária riqueza manufatureira vocês percebem como Oliveira Lima vê que o Japão seria bem sucedido em despertar a China de uma espécie de torpor a China ainda estaria muito apegada ao seu tradicionalismo inclusive o último imperador do Japão da China ele era visto como digamos conservador arcaico ele mantinha as estruturas arcaicas da sociedade chinesa o obscurantismo manchu e o Japão viria como esse que traz o progresso traz a modernidade e despertaria a China para se tornar essa potência militar pois bem podemos passar agora para a Rússia Oliveira Lima não chegou a presenciar a guerra russa japonesa de 1905 mas ele já falava sobre ela e ele via que era um conflito plausível mas eu com certeza ele não esperava que o Japão venceria essa guerra afinal o Império Russo era um dos maiores daquele período um império que rivalizava com a Grã-Bretanha que era o país o império o maior império daquele período pode passar por favor nós vamos aqui abordar rapidamente sobre a Rússia essa é uma análise que o próprio Oliveira Lima faz é uma análise muito boa aqui nós temos que dar o mérito a Oliveira Lima que ele ele retratou a geopolítica russa japonesa de uma maneira muito boa que até nós encontramos na historiografia recente que era que a Rússia procurava a sua expansão a leste afinal o ocidente ela estava cercada pelo Império Otomano enfim pela influência francesa inglesa o Império Russo procuraria sua expansão no leste e para isso ele contava com essa linha que vocês veem cruzando todo o território russo é uma grande ferrovia chamada Transiberiana veja só uma ferrovia que cruza essas dimensões continentais era o empreendimento faraônico e o último ponto oriental dessa ferrovia era Vladivostok porém Vladivostok segundo a análise de Lima seria um porto inviável por isso a Rússia estaria pode passar por favor Ana como esse porto estaria inviável a Rússia seria compelida a dominar e estender essa ferrovia até a península de Lialtung essa é um pouco difícil de falar aqui mas digamos na imagem tem esse nome Dailan que fica no mar amarelo essa península seria vista como o último ponto desse transiberiano russo e aí uma vez feito isso os russos dominariam também a Coreia que seria nas palavras de Oliveira Lima uma presa fértil e fácil acontece que o Japão também tinha como nós falamos um grande interesse na Coreia e aí é claro que existiriam os conflitos entre o Japão e Rússia de fato ocorreu e igualmente a opinião internacional não acreditava que o Japão venceria o Império Russo e venceu na verdade pode passar por favor pois bem e aqui nós já encaminhando para o fim da apresentação nós podemos refletir sobre a análise que a Oliveira Lima fez do futuro do Japão Oliveira Lima errou nesse aspecto de que ele não via quer dizer ele dizia que o Japão não deveria seguir com uma expansão militar o grande trabalho do Japão a grande missão japonesa na Ásia não seria de uma expansão militar de uma conquista militar seria antes de servir como esse transmissor do progresso para a China e para a Coreia nesse sentido o Japão não 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 seguiu essa análise de Lima porque como nós sabemos a partir da década de 30 do século 20 o Japão começou a avançar com suas posições territoriais sobre a Coreia e a China conquistando Nankin enfim todos os episódios que nós já conhecemos muito bem mas um outro aspecto é sugestivo da análise de Oliveira Lima é que ele dizia que se o Japão não fosse capaz de despertar a China a Rússia seria capaz de transformar a China em um grande produtor comercial em um grande agente comercial e se nós refletirmos sobre a história do século passado nós vamos ver que realmente a China se aliou a Rússia a União Soviética sobre Mao Tse Tung e aí nós podemos especular sobre essa análise de Oliveira Lima e podemos apreciar que ele nesse sentido pode ter acertado enfim também eu espero que essa apresentação tenha nos ajudado a compreender um pouco do Japão como ele é hoje e do seu lugar na Ásia nós vemos atualmente nós acompanhamos as notícias de que o Japão vem se militarizando novamente o próprio ex-ministro Shinzo Abe ele era favorável a um aumento do orçamento militar dos gastos militares não é e pela pressão com cuidado sobre o avanço chinês a ascensão chinesa como uma potência militar e econômica então nós eu queria aqui deixar uma reflexão sobre o futuro que o Japão está a tomar neste momento afinal nós vemos que ele vem aumentando seus gastos militares inclusive com uma existe uma demanda por derrubar o artigo a cláusula da constituição que proíbe o Japão de ter exército enfim por isso então nós acabamos a apresentação espero que vocês tenham gostado a gente teve que acelerar um pouco enfim não estava planejado meu planejamento não estava meio assim a gente teve que acelerar muito e nós encerramos assim aqui nós temos algumas referências como eu tinha falado aqui está aquele autor de o imperialismo mimético assim como outras obras que foram fundamentais para esta apresentação muito obrigado dos indivíduos que se tornavam samurais etc eu já li que em relação a isso algumas pessoas elas não precisavam ser necessariamente japonesas para se tornar esses samurais como tu citou aí o shogun ele poderia dar a afirmação que ela poderia se tornar um samurai e aí dar os equipamentos etc o treinamento ia viver de fato a ideologia eu me questionei agora com a sua apresentação será que algum país que tivesse alguma afinidade com o Japão acabou levando uma leva de pessoas que gostariam de estar ali naquela realidade para se tornar samurais como nós falamos no século 19 e 20 essa tradição samuraica já foi uma tradição inventada porque principalmente como nós vimos naquele autor o Inazun Itobi o budismo que ele que ele codifica não é aquele tradicional dos Tokugawa mas que realmente mesmo nesse estilo tradicional era possível sim você ter samurais que não eram japoneses é o caso aquele que nós conhecemos como o samurai ocidental e também o Yasuki o samurai negro também acontece mas no século 20 você tem uma outra tradição uma tradição inventada sobre o Bushido é aquela que dizia que todo o povo japonês seria herdeiro dos valores samurais e aí o Japão dominando outras populações na Coreia e na China ele também levaria essa ideologia e é claro que eu não duvido também que alguns coreanos e chineses adotaram o nacionalismo japonês infelizmente né é exato tem uma pergunta aqui no chat do Felipe vou ler aqui pra tu tá Celso como você enxerga essa nova militarização do Japão afinal ele só não tem um exército que não chega que não seja de autodefesa por causa dos Estados Unidos isso seria o Japão querendo sair independente de novo olha aí com certeza existe uma facção né existe uma uma facção do Japão hoje uma facção política que realmente quer acabar com essa cláusula que proíbe o Japão de ter forças forças militares ofensivas existe uma facção que realmente quer acabar com isso né é claro e inclusive eu arriscaria dizer que nesse momento o ministro da defesa seria simpático a essa a essa tendência e eu e como eu vejo isso né eu vejo isso com um pouco de temor né claro né você vê por exemplo naquele ano passado vocês não sei se vocês acompanharam aquela notícia né que algumas atividades sísmicas fizeram com que navios da segunda guerra mundial aparecessem em uma costa japonesa né aí eu fiquei meu Deus do céu tá vendo como o passado o passado não é algo que acabou mas tá lá o que aconteceu aconteceu está lá pode estar sedimentado pode estar recoberto né com uma camada de pó mas está lá alguma agitação né como foi essa agitação sísmica nesse caso né pode fazer com que essas coisas reaflorem e nesse caso essa atividade sísmica seria a expansão chinesa atualmente né a expansão chinesa né a especulação sobre a expansão chinesa recai sobre Taiwan né há muita especulação que a China vai vai integrar Taiwan vai anexar Taiwan que desde o século XX é um território independente da China a república popular da China né é Taiwan enquanto que a China continental é conhecida como república popular da China né do comunismo enfim eu vejo com temor e vejo que é provável que realmente nós né nossa geração nós vamos ver o Japão tender para essa essa direção no caso a direção de alto de militarização de autodefesa apenas né não eu diria eu eu vejo assim né com o temor né que eles vão avançar né inclusive eu acompanho né as notícias militares o Japão já constrói submarinos altamente tecnológicos né submarinos inclusive também ele transformou um um porta-helicópteros parece em porta-aviões ele tem o seu primeiro porta-avião depois do fim da segunda guerra o Japão atualmente então eu acho que eles vão encontrar brechas para aumentar seu poderio militar para fazer frente também né não só a China mas também a Coreia do Norte né que se nós acompanhamos bem né várias vezes o Japão né vê seu céu rasgado por testes nucleares da Coreia do Norte não é verdade até delicado né falar sobre isso porque se tem uma facção que quer proibir um exército né de ser criado é até contraditório o próprio exército dizer não beleza tudo bem não vamos fazer nada bem e se você pensar hoje também que o Japão é um dos países mais pacifistas do mundo né isso um dos países mais pacifistas do mundo e você vê essa tendência crescendo dia após dia paulatinamente é algo muito interessante e a geopolítica asiática ainda merece nossa atenção com certeza bem acredito que não há mais nenhuma pergunta do chat é isso foi disponibilizado aí o formulário de presença tá quem estiver acompanhando a gente pode ir lá e preencher tudo direitinho então é isso agradeço muito a apresentação agradeço demais todo o esforço aí pra né nos repassar toda a história e é isso agradeço novamente espero ter mais vezes aqui sobre esse assunto do Japão futuramente obrigado professor Celso então boa noite a todos obrigado também a todos também e encerramos por aqui até a próxima obrigado Obrigado.